Olá pessoal, tudo bom? Hoje trago para vocês a caixinha musical. Olha que encanto, gente. Olha só os personagens. Caixinha toda decoradinha, ó. Olha que linda aqui. Chique, né? Vamos cantar uma musiquinha, então? Vamos, da Dona Aranha? Chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já tem surgido. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é feimosa. Vamos de borboletinha? Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate. Na madrinha, pote, pote, perna de pau. Olho de vento e nariz de pica-pau, pau, pau. Do pintinho amarelinho. Meu pintinho amarelinho. Cada queim na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele se escalchou. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavinho. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavinho. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé! Então, pessoal, olha outros personagens aqui. Olha que encanto da raposinha. Olha só esse aqui também da bruxinha, do soltadinho. Do índio. Olha só do vovô. Da casinha, do bebê, da pipoca, do cachorrinho, do elefante e do palhacinho. Olha que encanto essa caixa. E aí, gostaram? Curtam e se inscrevam no meu canal. Beijo! E aí, já... E aí, já...